Se você acompanha ou se interessa por importação, já deve ter ouvido falar do novo processo de importação, ou da do INPE, e como esses dois projetos irão transformar o comércio exterior brasileiro. Mas tem uma coisa que, apesar de enorme relevância, ainda não está sendo tão discutida por empresários e profissionais do comércio exterior, que é o catálogo de produto. Para mim, esta é a inovação mais importante de todo o processo de importação, do novo processo de importação. É um sonho antigo dos gestores de comércio exterior, que só agora foi possível colocar em prática. Se interessou? Então fica comigo, que eu vou falar em detalhes sobre isso já já. Antes de ir adiante, eu quero me apresentar. Sou Carlos Araújo, especialista em desburocratizar o comércio exterior brasileiro e tenho um canal de conteúdos, o Comex Blog. Eu tenho um site, um canal no YouTube e um podcast. Produzo conteúdos semanalmente e lá no site você vai encontrar artigos, e-books, cursos gratuitos e pagos. E se você ainda não está inscrito no podcast, fica aqui o meu convite para você me acompanhar. Mas vamos lá. Vamos explicar como é que esse negócio vai funcionar. Para que eu possa, então, te fazer uma visão geral dessa transformação, eu preciso fazer um panorama de como as coisas funcionavam algumas décadas atrás. Quem hoje reclama do Cisco Max e não pegou o período jurássico do comércio exterior brasileiro, não faz ideia do quanto de modernidade que passamos de 97 para cá. Anteriormente, para se importar no Brasil, era necessário preencher dúzias de formulários da entrada com pedidos em órgãos arcaicos e esperar pelos carimbos dos burocratas engravatados. Em 1997, experimentamos uma mudança significativa com a completa eliminação dos formulários em papel, passando para o modelo eletrônico. O Cisco Max passou a ser uma realidade para os importadores em janeiro de 97. O objetivo do Cisco Max foi o de promover a integração do comércio exterior brasileiro com um fluxo único de informações. Foi projetado para ser um instrumento pelo qual a legislação do comércio exterior brasileiro seria executada. De lá para cá, muita coisa mudou. O sistema ficou defasado, a internet se tornou uma realidade. E em 2013, o Brasil assinou um acordo de facilitação econômica com a OMC. E com isso, algumas revoluções aconteceram. Criaram, então, o conceito de single window, guichê único, que foi uma coisa fantástica. E também fizeram uma completa e profunda reformulação sistêmica, normativa e procedimental, visando tornar a atuação dos órgãos governamentais mais eficientes, integrada e harmonizada. Desde 1992 até o começo dessa década, o comércio exterior brasileiro cresceu e se diversificou, aumentando significativamente a demanda por atuação de diferentes órgãos do governo brasileiro. Porém, esse aumento não foi suportado pelo SUSCOMEX e pelo modelo antigo de importação, que foi criado numa época de baixo avanço tecnológico do país. Com vários sistemas projetados e controles informatizados já estabelecidos, o que se criou foi um verdadeiro emaranhado. Isso gerou um efeito de prestação redundante de informação dos importadores aos órgãos anuentes. Essa mudança iniciada em 2013 trouxe, então, um novo processo de importação. O seu objetivo foi a revisão geral dos processos de importação vigentes, passando pela construção de módulos no sistema do Portal Único, eliminando ou reduzindo burocracias existentes em busca do aumento da eficiência e celeridade na importação. Então, a gente tem a DUIMP. A DUIMP é a proposta do governo federal que vai implementar o novo processo de importação. A DUIMP vai substituir a declaração de importação, a licença de importação e a declaração simplificada de importação. E vai trazer benefícios para mais de 40 mil empresas que atuam no comércio exterior na atualidade. A DUIMP é um documento eletrônico que vai servir de base para o novo processo de importação e reúne informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária e fiscal. Será preenchida diretamente no Portal Único ou transmitida por meios de sistemas próprios dos importadores com funcionalidades específicas. Os dados da DUIMP serão utilizados para o despacho aduaneiro, para inspeções físicas em recintos alfandegados por órgão anuente e controles administrativos e aduaneiros a posteriores. Então, a gente tem o catálogo de produto. O catálogo de produto é um sonho antigo dos gestores de comércio exterior brasileiro que só foi possível colocar em prática na atualidade. Por quê? Porque a identificação correta do produto é o ponto mais sensível em toda a cadeia logística do comércio exterior. Seja por questões tributárias e de valoração aduaneira, tanto quanto para questões administrativas como licenciamento, certificações, registros e outras obrigações documentais, identificar o produto precisamente é o elemento chave. E a NCM é a base para se chegar à classificação fiscal de mercadorias nas operações de importação no Brasil. Porém, em certos casos, o nível de informações presente na descrição do sub-item da NCM é insuficiente para a individualização das mercadorias, tanto para fins estatísticos e de controle governamental, principalmente quando as mercadorias se enquadram em códigos de conteúdo amplo. E a NCM sozinha não é capaz de promover a quantidade e a qualidade de informações necessárias sobre determinado produto que são importados por esses intervenientes. Na atualidade, o principal meio disponível para o detalhamento das informações sobre a natureza dos produtos importados está em campo de livre preenchimento nas declarações aduaneiras que não são padronizados e cuja qualidade da descrição é comprometida. É bem verdade que existem atributos como o destaque da NCM e a NVE, mas esses não são suficientes. Com alguma frequência, então, são solicitados aos operadores uma vasta documentação do produto, como informações necessárias às obrigações e cumprimentos aduaneiras, e isso inclui a identificação, o nome comercial, a classificação, categorização, ingredientes, processos de fabricação, composição, critérios sobre conformidade do produto, destinação, entre outras características da mercadoria. E este problema vai ser extinguido com a criação de uma ferramenta no Portal Único que vai trazer campos estruturados com informações específicas e parametrizáveis pelos intervenientes públicos, de forma a individualizar cada NCM. O catálogo de produtos servirá para o preenchimento da Duimpe e vai proporcionar a centralização e integralização das informações, trazendo celeridade aos processos, rastreabilidade, manutenção de um histórico confiável e gestão de risco e vai garantir que os cadastros não sejam manipulados e alterados a qualquer momento por qualquer pessoa que atue na operação. Será um módulo no Portal Único na qual o importador poderá preencher as informações pertinentes, as características de produtos, utilizando, inclusive, estrutura própria de web service. Para se avançar no preenchimento, é necessário colocar o CNPJ raiz da empresa, o código interno do produto, descrição detalhada da mercadoria e a vinculação do país, do fabricante desse produto e vai permitir a anexação de documentos como fotos, desenhos, laudotécnicos e outras coisas mais. Também será exigido o detalhamento quanto a mercadoria ser transacionada nos chamados atributos de valor, que vão ser informados no cadastro de atributos. O cadastro de atributos contido no catálogo de produtos terá como objetivo permitir aos importadores que apresentem informações precisas e de forma estruturada para cada produto transacionado. Sempre que for necessário, essas informações serão repassadas ao licenciamento, ao controle aduaneiro, ao controle não aduaneiro e recinto alfandegado ou, a posteriori, a importação para a geração de informações estatísticas. A sistemática dos atributos vai possibilitar a geração de informação qualificada para os órgãos intervinientes, que permitirá extrair destas mercadorias descritas por meios de atributos os dados necessários ao gerenciamento de risco administrativo. E, claro, melhor informados, os órgãos da administração pública poderão realizar os seus controles de forma célebre e eficaz. E como é que isso vai se dar na prática? Na prática, depois de todas essas informações registradas e validadas, o importador poderá verificar se o produto está sujeito ao controle de algum órgão anuente na importação. Havendo a necessidade de controle, o módulo de licenciamento poderá ser acionado diretamente. O catálogo de produto será a oportunidade para as empresas melhorarem os seus cadastros internos, garantir qualificação nos dados lançados e elevar a qualidade das descrições das suas mercadorias. Também haverá a oportunidade de revisar as classificações fiscais, além de lançar informações organizadas em atributos e a inclusão de documentos, imagens e fotos que permitam um gerenciamento de risco aduaneiro e administrativo pelos intervenientes responsáveis de forma eficaz. Eu sou um verdadeiro entusiasta desta ferramenta que se desenha e só vejo vantagem aos importadores. Empresas de software já se preparam para integrar suas soluções ao Portal Único e com isso permitiam um gerenciamento contínuo e estruturado por meio de inteligência artificial, maximizando ganhos e trazendo benefícios para áreas diversas como compra, fiscal, engenharia e comércio exterior. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer. Espero que eu tenha te ajudado e que você tenha gostado desses poucos minutos que ficamos juntos. Se tudo que eu disse faz sentido para você, espalhe esse conteúdo pelas suas redes. Leve a minha mensagem para outras pessoas que querem conhecer sobre o catálogo de produto. E se precisar de apoio, me inscreva. Entre em www.comexblog.com.br barra atendimento, preencha um formulário que eu vou te ajudar, eu vou te responder. No mais, um grande abraço e até um próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho